Levanta na disciplina, não pode buscar Profissão é perigosa Tem que arriscar, só quero o lado bom Desse lado sujo, pro globo Conhecimento, pra família um mar De tudo que é melhor Saúde, fé, livra dos B.O. Ganho se der Deus Daqui eu faço pra compartilhar, mano Ganho dobrado sem nada esperar Morcado na plano, ligo mano, pai vai Edmundo na contença Da vida real, enquanto alguns falam Alguns apenas são Não sei quem é real, o resto é ilusão É tipo o crime, fica esperto, mas Busca raízes, é ter os seus por perto Se for pra amar, vai sem medo de perder Se for pra amar, primeiramente ame você Fazendo o nosso, tamo fazendo o nosso plano Fazemos além do que podemos Fazendo o nosso, mano, pra alcançar o sonho Exigir além do que se pode Fazendo o nosso, tamo fazendo o nosso plano Fazemos além do que podemos Fazendo o nosso, mano, pra alcançar o sonho Exigir além do que se pode Exigir além do seu quintal do extremo oeste dessa roça Discuto Spike Lee, não sei se faço a coisa certa É que as vezes os paga palma e com sorriso Ideia torta, eu não sei olhar e fingir que certas brava não me afeta Enquanto o beat me flerta Demora, mas não faia Não faia e nem pode Tem bode de tocaia Tem quem conta comigo pra que a Babilônia caia No grave de uma alfaia Porque a situação da paia Meu escritório não é na praia Tô sempre na minha área Onde vivo das vivências que não tem na faculdade Onde os moleque tá na escola Outros com a pochete decola Onde messias não cola Porque as facas é de verdade É o laria, é level hard Eu não posso ser diferente Tem que ser dez anos à frente O plano tem que ser certo É tipo crime, irmão O papo é reto Eu fechado com o meu time Somos flores no concreto Fazendo o nosso, tamo fazendo o nosso plano Fazemos além do que podemos Fazendo o nosso, mano Pra alcançar o sonho Exigir além do que se pode Fazendo o nosso, tamo fazendo o nosso plano Fazemos além do que podemos Fazendo o nosso, mano Pra alcançar o sonho Exigir além do que se pode Quando cê faz além do que cê pode É sinal que cê pode É muito mais, meu filho Só vai Transcrição e 을 Transcrição e Legendas Pedro R.